Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal. Meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife. Eu sou especialista em aquário e no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um unboxing da RS4000. Esse filtro rang 1 aqui de alta capacidade, que é da RS Electrical. Então depois da vinhetinha, nós voltamos com esse unboxing. Um abraço e até já! Bom pessoal, algumas pessoas precisam de um filtro rang 1 de alta capacidade, porque tem um aquário grande e porque não pode ter um filtro interno, por causa da agitação que o filtro interno proporciona no aquário. Então as pessoas optam por filtros do tipo rang 1, por serem filtros, digamos, mais calmos. Eles não causam tanta agitação nos aquários, principalmente quando o nosso aquário é um aquário plantado. Então um aquário bem plantado, um aquário que tem muitas plantas, como esse meu aqui do lado, com um filtro interno ficaria muito bagunçado, ficaria realmente desorganizado. Então nesse caso aqui, que é um cubo, eu uso um filtro interno, mas com um sistema de dispersão de saída de água. Bom, o filtro ele vem muito bem embalado, a caixa é uma caixa bem resistente, não é aquela caixa que se amassa com muita facilidade. E o filtro, basicamente, ele vem embalado aqui nesse saco. É, primeira consideração que eu tenho a fazer dele, gostei bastante do tamanho do reservatório que ele tem aqui, onde nós podemos expandir as mídias, o sistema de filtragem químico, biológico, mecânico, sempre é bom dar uma melhorada. Ele vem aqui isolado, outra fita aqui também. Uma coisa interessante, pessoal, eu achei legal esse acabamento que ele tem aqui na tampa. É um acabamento fosco, tá? Olha lá, é fosco. Então é legal, bem diferente. Então aqui também, ele tem um sistema duplo de filtragem mecânica, química e biológica. Ele conta aí, ó, com duas placas. Ele vem com uma placa, já aqui no interior. E vem com mais outra placa aqui. E uma esponja que você vai colocar aqui no meio. Então ela vai ficar assim. Olha lá. Vem algumas peças aqui, que fazem parte do kit, que eu vou mostrar a vocês. Vem com essa peça aqui. Com certeza isso aqui é o suporte para filtragem de superfície. Bom, essa pecinha aqui, eu já vi em outro filtro. Isso aqui chama-se câmara de água. Quando você monta essa câmara de água no cano de acesso do filtro, você vai ter essa paletinha aqui. E você vai ficar puxando. Vai ficar puxando. E essa câmara de água vai enchendo. Quando ela enche, você liga na tomada. Eu acho muito mais fácil pegar um pouco de água, jogar aqui, encher isso aqui com um copo de água. Uma jarrinha com água, qualquer coisa assim. Do que está fazendo esse movimento aqui. Isso é bem chato. Então, é uma vantagem que a RS apresenta, que é ter a câmara de entrada de água, a câmara de entrada de vazão de água. Mas que eu não vejo muita utilidade. Eu prefiro jogar água aqui. Eu acho que é muito bem mais rápido. Agora, o sistema de filtragem de superfície da RS, eu acho muito mais eficiente do que de outras marcas. Pelo seguinte. O sistema de filtragem de superfície não fica preso a nenhuma peça. Ele fica solto. Mas ele fica solto por quê? Porque essa peça, ela flutua na água. Então, à medida que a água baixa, ela vai baixando também, não deixando nunca de filtrar a camada de superfície da água. Então, isso é muito interessante que outras marcas não oferecem. Bom pessoal, começamos aqui a montagem do nosso filtro. Montamos aqui a primeira peça, o primeiro estágio. Estágio de entrada. Vamos agora para o segundo estágio. que é composto justamente dessa pecinha aqui. Ela vai ficar aqui. Tem um encaixe bem certinho. E aqui você vai prender. Então, esse movimento é o movimento que você vai fazer para encher aqui, né, o reservatório de água. Eu, como falei anteriormente, prefiro jogar água direto aqui na parte interna do filtro e resolver isso com mais rapidez. Então, aqui é que está o nosso filtro de superfície. Então, você vai colocar isso aqui. Coloca essa partezinha. E aqui é a última partezinha. Então, é o seguinte. Durante todo momento que o filtro estiver funcionando, se a água do aquário baixar um pouco, isso aqui vai acompanhar esse movimento da água baixando e subindo, fazendo com que você tenha sempre a filtragem de superfície. Olha o espaço que eu tenho aqui. É enorme. Esse espaço aqui eu posso botar zeolita, posso botar bioglass, purigem, posso botar algumas mídias que são muito mais eficientes do que essas mídiasinhas que vêm junto com esses filtros. Então, fica aí a dica. O RS4000, muito bom. Tem um preço bem acessível, em média R$ 200,00, R$ 170,00. Vai depender do local que você vai comprar. Mas vale muito a pena por causa da arquitetura dele. É muito robusto. O filtro é muito robusto, muito bom. Controlezinho de vazão. Muito potente. Consumo muito baixo, apenas 10 watts. E fica aí a dica. Um bom filtro, um bom equipamento para quem precisa de muita potência, de um filtro muito bom e que não pode ter muita agitação dentro do aquário. Não pode ter assim, muita coisa mexendo por causa de plantas e etc. Fica a dica. O RS4000, um grande abraço aí a todos. Desde já, eu agradeço por vocês terem acompanhado mais esse vídeo. E curte aí o nosso canal, se inscreve, deixa um like e acesse também as nossas outras redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto